Tá piscando, tá gravando, meu bairro. Alexandre XRD300, só pra você. Curtindo o rolê? Feriadão. Rodovia BR-101, sentido sul. Estamos ainda na Paraíba não, acabamos de cruzar ali a divisa de estados, agora estamos no comecinho de Pernambuco, no sul, no norte de Pernambuco, estamos indo no sentido sul. Olha a tiazinha na moto. Já ia frear, mas nem precisou. Reduzindo aqui, 60, pronto, atingiu 60, reduziu pra quinta, se fosse uma Versys 1000, segunda Euclebson, de sexta mesmo, ela ia, com certeza. Olha a tiazinha. Tiazinha, vai que vai na garupa ali. Ele nem olhou, nem viu a moto. Acabou fechando sem querer. Olha, você que vem atrás, olha a igrejinha máxima. Você que vem atrás, dá pra perceber que a pessoa tá distraída, né, cai, muda de faixa, aí você se alivia. Tiazinha. 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 Epa, o Juvenal